Os braços continuam enfaixados e os machucados na cabeça ainda incomodam, mas nada se compara com a dor no coração, que vai ser eterna. Depois de ter alta do hospital, esta jovem de 18 anos falou pela primeira vez sobre o que passou nas mãos de Kleber Kruger Tomaz, o então namorado que a espancou brutalmente. Primeiro ele começou a bater só com a mão, depois ele pegou uma madeira que estava cheia de prego e começou a me bater com a madeira com o prego. Aí eu desmaiava, ele me jogava debaixo do chuveiro, aí eu acordava, ele me batia de novo, aí no outro dia ele acordou também super revoltado e continuou me batendo, fazendo a mesma rotina que ele tinha feito. Datena, a jovem, contou que as agressões foram motivadas por ciúme. Ela recebeu uma ligação do patrão dela e Kleber não gostou. Ficou dois dias espancando a namorada na casa dele, aqui em Hortolândia, no interior de São Paulo, e a largou no hospital. A vítima passou 13 dias internada e sobreviveu, mas perdeu a bebê que esperava. Emocionalmente eu estou destruída, porque foi a vida da minha filha. Não tem outra explicação. A vida da minha filha era tudo para mim. E isso eu perdi. A jovem estava grávida de sete meses, de um homem com quem se relacionou um pouco antes de Kleber. Ao saber que a bebê tinha morrido, ela não hesitou em apontar o autor das agressões, mesmo diante das ameaças dele. Quando eu descobri que ela estava morta, aí o mundo parecia que acabou, né? Aí tinha que, de algum jeito, tinha que pegar ele. Ela conta que já havia sido agredida por Kleber outra vez, mas que na época acabou perdoando o namorado. Kleber foi preso no Paraguai e será extraditado para o Brasil. Durante o mês em que esteve foragido, ele chegou a entrar em contato com a vítima. Pedia para mim retirar o BO, que era para a gente voltar, que a gente ia fazer a nossa nova família. Mesmo com a prisão do agressor, a garota tem medo de que amigos dele possam querer machucá-la. Ela diz que no dia em que foi espancada, havia mais uma pessoa na casa. Ele está preso. Mas e os outros que estavam com ele? Porque ele não se escondeu sozinho até hoje. Suspeito de integrar a facção criminosa PCC, de estuprar uma garota e de agredir pelo menos mais sete, Kleber Kruger Tomaz, de 24 anos, finalmente foi preso. Ele havia fugido para o Paraguai depois de ter a prisão decretada ao espancar brutalmente a namorada de 18 anos. Kleber foi detido depois que a polícia do Paraguai recebeu uma denúncia de que ele estaria no país. O homem foi encontrado nas ruas de San Alberto, uma cidade que fica a 90 quilômetros de Foz do Iguaçu. A polícia aqui de Hortolândia foi avisada e enviou rapidamente um mandado de prisão preventiva para que Kleber pudesse ser preso. A última vítima de Kleber teve um pulmão perfurado, fratura nos braços, hematomas pelo corpo e traumatismo craniano. A jovem ainda perdeu o bebê no sétimo mês de gestação. Este vídeo foi gravado por ela enquanto estava internada. A apalada que ele deu e eu desmaiei. Acordei comigo debaixo do choveiro e ele me deixou na porta do hospital. A hora que eu desci do carro, ele levou o carro e saiu fora. A garota passou 13 dias internada neste hospital municipal de Sumaré, no interior paulista. Hoje, a jovem está se recuperando, mas longe de casa, por questões de segurança. Ela ainda tem medo de Kleber, que será extraditado para o Brasil. Ele vai responder por homicídio, tentativa de homicídio, tortura e cárcere privado, além dos outros crimes, dos quais já era acusado. O rapaz também chegou a bater por seis horas numa ex-companheira que contou o que houve por mensagem. Segundo a polícia, até a mãe de Kleber já chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ele por agressão.